Fala, troca. Fala sobre coisas, ó. Fala, troca. Fala sobre coisas, as coisas falarem aí. Pra mim fazer o bagulho louco, tem que levantar aqui, levantar aqui, tá ligado? E a rocha é grande também. Tem que fazer assim a coisa. Pra chegar um salário mínimo. Já viu todo mundo, trabalha, trabalha, pra pagar pouco. É a mesma coisa, mano. Fala, troca, tá bom aí? Fala, troca, tá bom aí? Tem que ser maco. Mas não dá, aí não caixa. Senta, bota mais pra frente aqui o sofá também. O item estragou, ó lá, hein? Vou estragar mais. Batista quer sentar no colo. Pode botar aí, bota aí, mano. Todo mundo vai clicar pela tua, vai clicar pela tua, viu? Deixa entrar o nego aqui, depois a gente joga. Tá em casa. Depois tu vai abrir. Vai pro celular que a gente vai fazer a dinâmica aqui. Rapaz... Não, ele nem falou nada. É mistério, né? O Ruitinho odeia a surpresa, né? Ele já falou. Quer chamar a surpresa pra cá? Vai dar um alô? Vai lá, vai começar. Vai parando. Viado, bagulho de surpresa, viado. Pega aqui pra tu ver. Ah, calma, vamos. Quem já disse? Ô, surpresa, você é medroso? Sou um cuzão. Nem fodendo. Viado, eu tenho vento de... Viado, você até imagina. Para. Eu acho que é mulher, isso é coisa de me dar. Vai dar uma merda. Não é mulher. Quem não é se fosse? Não é mulher. Vai dar uma merda. Se você encarar aqui, fudeu. Mas tem cobra. Tem cobra? Ô, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tô até sumando já. Aí, gordão. Eu vi dois cortes teus. Que a galera te pergunta e você fala que não come muito. Você não come muito? Não entendi, viado. Que isso? Que a maldiçoaram? Que matemática é essa? Ô, viado. Pior que não, cuzão. Mal, mal, ele implica com isso. Eu não como muito, viado. O que que você come? O que que você come no almoço? Mal, mal, falou que ele comia só uma lasanha inteira no café da manhã. Bufo. Café da manhã, lasanha. Pessoal, é porque eu sou guloso. É diferente. Não, calma aí. O que que você come no almoço? Hoje. O que que você vai jantar hoje? Hoje em dia? Hoje. É porque eu tô te jantando. Por que que todo amigo meu gordinho fala isso? Por quê? É foda. É tudo o mesmo assunto. Caralho, viado. É muito ruim. É, esposa. É a mesma coisa se o cara ser julgado de ladrão se ele tem roubado. Não, mas você tá com a prova do crime aí, viado. Tu tá com um assalto em mãos. Caralho. Na barriga. E todo amigo meu gordinho fala que tá em dieta sempre. Sempre? Sempre. Eu tenho um amigo meu que tá há dois anos postando vídeo na esteira e ele engordou quando tá lá todo dia. Margotão perdeu 30 quilos. Parabéns, parabéns, parabéns. 26. Falta 4 pra ganhar aposta. Eita. E eu não me pesei ainda. Eu tô com medo de não ganhar essa aposta. Mas pega a balança. Pega a balança. Tá louco, viado. Você vai ter que... O quanto você quer uma aposta? O quanto você quer uma aposta? Porque a DB da tem um facão aí. Mas depois você ganha a aposta. Vai continuar o gajeta? É isso aí, ó. É? Só pegar uma... Pega a... O faca. Esse é a porta do fleminho. Segura aqui, ó. É durinha a barriga dele. Eu falhei. É, menina. É durinha, suave, viado. É quentinho, não? É ele. Aí, se tu com uma menina de quatro, joga pra arreguer. É durinha, hã? É quentinho, hã? Gordão. Deixa eu botar a mão debaixo pro meu peito. Caramba. É quentinho, viado. É quentinho, viado. A menina vai gostar. Chega lá aí, meu gordinho. Meu negócio, entendeu? Ei, 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 ei. 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 Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Não, tipo, não consigo comer. Não consigo. Se for, ela não é mais viva, né? É, vi nada. Vi nada? Não, 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 não. Dá merda? Dá. Não, mas vai que a menina fala aqui com a gente. Cusano, eu já caí, eu já caí em cima da minha menina. Caso dele, ele vai dar boa, pá. Oi, ai. Como assim, como assim? Eu e minha irmã tava brigando. Aí, cuzão, ela tava mexendo comigo, pá, eu mexendo com ela. Aí, eu fui e pulei em cima dela, irmão. Ela ficou assim. Que isso, cara? Tu não gostava dela? Ela teve que fazer fisio... Como que é? Aquele bagulho lá pra não ficar... Fisioterapia? Fisioterapia. Ela teve que fazer. Juro por Deus, viu? Ela teve que fazer fisioterapia pra não ficar torta. Ficou torto a cabeça? Ela, tipo, travou, né, viado? Ela ficou assim, tipo, num papo de um mês, né? Que você sou. Ela nunca mais vai esquecer de você. Minha irmã, né, velho? Ah, sua irmã? Tu caiu na sua irmã? Eu pulei em cima dela. Caralho, filho. Não tem nem como falar que é fake. Oh, 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 você. Onde? Os Kwanza. Quê? Os Kwanza. Kwanza, dinheiro bolando, né? Tá com os bitcoins, os dólares e os Kwanza. Ah, vamos lá torrar uns Kwanza, não bola? Não, sério mesmo. O pessoal lá tá pedindo. Os Kwanza. Tá com a mulher lá são... São? Tem mulher bonita lá? Tem. Claro. Muita. Mulher bonita e otário tem no mundo todo. Não, mas... Tem um aqui, né? Você não tá vendo? Ela tá pedindo dois? Ela tá com o meio, então. Três. Opa! E tu, John? Tá bom, John? Oxi, mano. Oxi. Oxi. Não, mulher bonita e otário. Você não é otário? Calma aí, rapaz. A hora que eles estão me metendo aqui, viu? Otário, musão. Você não é otário. Calma. Você é todo pareação na internet, então você não é otário. Igual eu e o meu mano e o Rete também. É isso. Meio de chamar o Rete de otário e subir em 15. Cada cara bate no telefone. Não, não. Vê na live. Oh, né? É, tá vendo a live? É, pelo menos não tomo. Ajudando é direito. Rapaz, Ruy, eu te trouxe pra um desafio hoje. Tipo, de um... Realmente. Queria fazer você fazer um conteúdo diferenciado, né? Hoje não é podcast, não é você indo de Ferrari, não é você indo de Rolls Royce. Hoje é você entrando pras raízes. Pronto. Você entender o que é o... O que você tá encostando, sabe? Hum. Meio que vendado. Oxe, lá ele, calma aí. Vendado, é? Dependendo do que você encosta assim, cresce. Entendeu? Vai com calma. Calma aí, rapaz. Calma aí. Esse sofá é feito de quê, Pia? Sofá bom da peste. Caralho, Pia. Caralho. Já sentou no sofá e quebrou? Não, mas... Você já sentou no sofá e não quebrou? Cusão, uma vez eu afundei o sofá da minha tia. E aí? É sério. Afundou pra dentro, mano. Tive que dar outro pra ela. Mas, ué... O chat manda as piadas e eu vou roubando. Eu vou roubando aqui, tipo... Não tem o que fazer, tia. É, tipo, não tem o que fazer mesmo. Na época eu não tinha um manizinho. Aí eu ganhei um manizinho e comprei um sofázinho pra ela. Não, depois daquele... E depois do bagulho do namoro lá? Apareceram as gatas na DM? Ah, pusão. Tem uma mulher que tem fetiche gordinho? É, como vai ter fetiche gordinho? Eu não tenho nada a oferecer, viado. O corpo é, viado. Só a mina, viado, que se envolve com um gordinho porque ela não quer passar fome. Só isso. Porque ela tem certeza que fome ela não vai passar. Vai discutir com a mina, tu vou pegar um pedaço de pizza? Porra, esse é meu. Não, calma. Pega, não. Esse é o meu, viado. Ah, porque eu já sou meio de gordo. Sério? Ah, viado. Eu saia com a mina. Ele era obeso. Eu saia com a mina que ela pegava todo o japa mais que eu no rodízio. Aí não dava, né, viado? Ele era obeso mesmo. Ele chegou a saber quantos anos a gente tinha 14? 15, 16. Quantos quilos a gente tinha? Claro, eu cheguei a 130. Só, viado. Eu com 15 anos a gente tinha 200 quilos. Só, viado. Só, viado. Só, viado. Só, viado. Tranquilo, porra. Aí é foda, aí é foda. Você tem serviço. Caralho. Você acha que é brincadeira, parceiro? Eu com 10 anos a gente tinha 100 quilos. 11. Sério? E tu não come muito. Eu não come muito. Caralho. Imagina se comesse. Tá vendo? Aí, chat. Olha esse cara aqui, mano. Estou com o Routinho. Ô, veio ficar quanto tempo no Brasil? No Brasil é bom, né? Tá indo embora. Eu não gosto lá de fora. Não. Você gosta de fora só um pouquinho. Mas Brasil é o Brasil. Eu tô acostumado com lá. Por que é que a gente não tem liberdade igual a lá? Ah, tem. Você anda com 20 seguranças. Como que não tem liberdade? Anda desconta. Vai pra qualquer lugar. Fecha qualquer camarote. Tem que ter um script. Tá indo lá? Sim. Bora no Caribe? Vai ser meio... É. Passar um dia no Caribe? Isso aí é outra coisa aqui em São Paulo, amigão. É? O que? Cuidado. Cuidado que essa é outra coisa aqui em São Paulo. Que que é isso? É tipo uma curva do F? No Caribe. No Caribe. Eu posso pegar só o mês que vem. Depois do mês que vem eu posso. Tipo, se eu for, não vou poder treinar. John, mas eu vou falar sério. Eu vi raspando tua cabeça. Eu ia te zoar. Quando eles estavam te raspando. É o caralho. O cara ficou bonito. Não, não. Lindo também. Quando eu raspo a cabeça, ficou assim. Parecia do lado do Bolsonaro. Ficou assim. Não. A barba deu uma moral. Quanto tempo, quanto tempo. Meu irmão tá com cabeça raspada. Eu acho maneiro. 3, 4 meses. Cabeça raspada e barbão fica maneiro, pô. Deixa eu ir aqui, ó. Vamos raspar a sua hoje. Pega a máquina aí, né? Claro. Se eu tivesse com barba, eu fazia. Eu já fiz. Barbão e caralho. Com bigodinho, caralho. Vai ficar parecendo um ovo com pelo, pô. Que isso? Não, senhor. Tipo, se você... Todo mundo vai desquerer. Fica em paz. Fica em paz, meu amigo. Com dinheiro no bolso. Que dinheiro, John? Esse cara tem dinheiro aonde? Dinheiro é pouco. Que dinheiro? É você que brinca de gandona? Olha. Que isso? Que papo é esse? Eu tava vendo aqui, ó. Você falou que levanta a barriga, abre as pernas, faz não sei o quê. Isso aí já é o desafio Arumem. Que? Desafio Arumem. Olha, meu filho. Seu jovem. Cadê? Cadê o homem aí, Sef? Não tá vindo, não. Você pode chamar ele pra aparecer aqui? Sem medinho, olha. Sem medinho, ó. Ele raspou a cabeça e ficou bonito, não ficou? Fez calma, ficou bonito. Eu falei, cara. Meu irmão tá com a cabeça raspada também. O olho claro, barba clarinha assim, raspada, fica parecendo aqueles vikings, velho. Fica bonito. Eu vou manter, tipo, máquina 3 aqui. Deixa crescer mais ainda a barba que vai ver. Aí a barba vai ficar maior. Aí fica igual o Ragnar. Fica maneiro, pô. É, pô. Chate, se ele lançar estilo Ragnar, aqui ó. Pá, grandão. Não? É arrumadinho. É, é, arrumadinho. Não, papo reto, papo reto. E o chat só zoa. O chat só zoa. Eles tão falando, papo reto, mídia. E o shape tá vindo, né, chat? Fala aí. Amanhã tamo lá no Cariani, 10 e meia. Treinar já. Tô malhando também, pô. Já pode amanhã? Eu até perguntei, você não tem aí bagulho não. O quê? É benegripe. Você vai treinar amanhã, hein? Cara, esse amanhã... Mãe, tem benegripe aí? Tem, né? Alguma coisa? Silica aí. Por favor. Tá gripado? Não, eu tô sentindo já dor no corpo, tá ligado? Se eu fosse ficar, eu acho que é porque eu bebi nos últimos sete dias. Exato. Só cachaça, 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 cachaça. Ei, primeira dama, tudo bom? Essa daqui é a... Acho que eu nunca te conheci. Ah, não, pergunta. A primeira mãe. Ah, desculpa. Não, não. Você é a rainha. É, não. Ela é a rainha. Tá certo. Prazer, Ruth. Aí. Prazer. Não te conhece? Ela tá ligada do iPhone, pô. Aí. Todo mundo do Brasil vê esse vídeo, velho. Não é possível, velho. Não é possível. O sonho de todo mundo é trobar o Ritter aí na rua. Ou aquele molequinho do canal. Não, o Leozinho, viado. É o Leozinho. Quem me para, eu falo. Tem que achar o Leozinho. Mas a galera para ele? Quando vê ele? Não. Ele falou que quando ele tá andando assim no shopping, o Leozinho, Aí ele é muito engraçado, né? Ele falou assim. Aí ele fala que ele tá andando no shopping, as vezes. Aí ele nota que as pessoas veem ele e fica todo mundo atento. Achando que ele tá indo e vai gravar o vídeo. Aí ele falou que ele vai andando e vai andando um monte de gente em volta dele, tá ligado? Pra nego ser chamado pro vídeo. Aí ele, caralho, muita gente. Fica andando. Fica assim, nego. Fica atento assim, caralho. Ah, quer tá perto se ele vai gravar, né? Pode ter uma dúvida? Até duas. É, quando ele fala assim? Não, não. O Huyter não tá lá. É, o Huyter grava depois. Grava depois. Mas eu já falo antes o que ele vai dar, né? Óbvio. Tipo assim. É só uma edição. O Huyter grava lá nos Estados Unidos só falando, ah, libera isso. Aí ele faz o bagulho depois lá com a pessoa. A gente queria fazer ao vivo, mas ia ser uma trampa. Aí botar impossível. É minha dúvida agora também. Minha dúvida. Quando é que vai, tipo, parar? Vai chegar um tempo que esse tipo de conteúdo vai... Viado, tipo assim. É só ficar cada vez mais louco. É? Remédio. Eu sigo o Huyter, né? Vai que ganha alguma coisa. Obrigado, tia. Tem que puxar o saco dele. Ele sempre inova. Remédio é água. Poderia ter botado uma baleninha aqui junto, hein? Obrigado, tia. Tem, tem. Ele sempre inova, né, Ruyter? Cadê, Seth? O cara? Ele inova, muda e tipo, todo mundo vem copiando. Vai, né? Toda galera que vem de curso. Quer Redbook? Todo mundo que vem de curso tá fazendo o que o Huyter faz. Incrível. Todo mundo, velho. Até a galera de YouTube também tá fazendo. Pô, todo mundo. Todo mundo. Porra, um cara fazendo vídeo... Nem com dinheiro. Você segue não sei quem? Toma 50 reais. É o caralho. Não, ele deu com dinheiro. Esse é o problema. Pô, se tu quer... Ao invés de pagar... Porque eu tenho... Eu tinha duas opções. Eu podia pagar o Facebook. Pô, se tu pagar 50 mil reais no Facebook... Não. A gente tá usando assim... Impulsionar é pra caralho. Tu sabe? Alcança... 8 milhões de pessoas. Mas também não pode 50 mil de... Calar muito. Ou você dá pros seus seguidores. Né? Ao invés de dar pro Facebook, você dá pros seus seguidores. E o resultado aumenta. O cara... Tem que botar fudendo mesmo. Igual o John. O John. O John falou. Vamos fazer um desse daí. Por que lá ele? Que merda eu falei dessa vez? Falei pro Ruiter pra gente abrir uma loja aqui de iPhone de graça. O John, vamos abrir uma loja de iPhone de graça? E aí, mano. Vamos fazer um vídeo novo. Aí a gente anuncia pras pessoas irem lá. Imagina! Na frente toda a gente fala. Aí tem que estar seguindo a gente. E vai... 20 mil pessoas, meu filho. Vai dar mera. Vai ser igual o Cais Senat. 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 Se não faz um bagulho desse. Trava... Pega uma lojinha aluga ali na Avenida Paulista. Trava a Avenida Paulista, pô. Trava. O Cais Senat fez isso. Multidão dá problema. Aí multidão começou a quebrar os carros Porque o nego tá junto ali Tem que botar polícia Não, a gente pede aí uma ajudinha Pro estado de São Paulo Não é, Chate? Pede uma ajudinha, né, de uma segurança pública O John, vamos dar mil iPhones O John, ele já quer conversar Mas aí nós chegamos no fornecedor Pega muito mais barato, não vai pegar no preço, né Faz a propaganda Faz a propaganda, aí você posta em conjunto Tem que estar seguindo os dois, pro próximo Vamos pra outra cidade Esse aí por mês, você dá 25 de março Vai dar ruim, quantas pessoas vocês acham que brota Na Avenida Paulista? Tem que ser de madrugada Não, tem que ser domingo à tarde Não, imagina ser da noite Eu acho que vai 30, 40 mil pessoas Eu acho que isso tudo não Eu acho que vai 10 mil Irmão, na época de YouTube, nós fez um encontro Nós fez um encontro em Ibirapuera, bateu 10 mil pessoas Era eu, os niggles Tinha o vírus Ai, show Tinha uma galera, bateu 8 mil pessoas lá Não, eu queria meu telefone Na época que era comum isso De madrugada Não tem problema, um encontro desse Nós foi expulso do Ibirapuera O cara falou, sai daqui Que isso Mas pode expulsar lá, ele não é público É, porque não tem segurança E ele não sabe, ele manda se retirar O parque manda sair Sai pela segurança, entendeu? Meu rosto tá mais normal agora? O que? Tirou o negócio? Tá mais... Menos príncipe do Jack, né? Menos príncipe do Jack, antes dava aqui, ó Aí você tirou aqui no Brasil Você fez alguma coisa? Eu fiz, mas eu tirei com o cara lá nos Estados Unidos Fui numa... Eu tenho essa mania Eu pensei... Eu falei, pô, vou no cara mais caro lá Das cardápias Desculpa Eu fiz uma coisa que eu critico Ir no médico dos famosos Porque os caras vão na roupa No ziripi o cara é bom Aí é o fundo das cardápias Vou ficar gostoso, bonitão Vou parecer o... Como que é o nome? Aquele cara do... Tem um mano Isso aí mesmo Tem um mano E os melhores são aqui no Brasil? Mano... Pô, foi no Ivan aqui, ó Rapaziada Tem um cara aqui no Brasil Pica, o Igor 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 alguma coisa Brabo Boa galera vai lá Vou te passar o contato O cara é brabo A comida tá aí, ó Mas essa condição A comida tá aí, ó Tia, sou atento Sou um cara atento Entendi Pergunta pro John Tu esperava por isso? Tu esperava pela minha atividade? Não, mas eu te falei o que era o conteúdo Não, não, não Não Mano, ele não ia vir até eu falasse o que era hoje Avisa, avisa Eu só falei o título Tia, sabe que eu amo muito ele? Só falei o título do negócio pra ele Vou namorar na Grin um mês, vamos? Eu só... Eu só consegui explodir no corte Porque ele foi pra minha casa Foi? Hã? Só consegui explodir porque ele foi na casa Não foi você dando dinheiro? Pra mim era um negócio de dinheiro Não, não O dinheiro me deu O dinheiro me deu o seguidor Só que o que fez eu explodir no TikTok Foi o corte pro John O corte de maneira Aquele da polícia, mano Rodou o Brasil inteiro Com a gente na Ferrari E bagulho da polícia Rodou o Brasil inteiro Mas eu sou que você tava preso Eu tava preso Mas o John mandou o dinheiro do... Agora aqui Vamos fazer a dancinha Eu recebi vocês uma danção Deixa eu te danar Vamos fazer a dancinha Bota os dois pra dançar Não tem uma dancinha assim? Tá licençadinho Essa aí Essa aí Essa é boa Eu também quero ver Eu também quero ver Tá licençadinho 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 Cê é medroso? Ó, tá licençadinho Cadê o cara? Ô, Sef! Chama o homem aí, Sef! Pra aparecer aqui Pra esses caras verem quem é Que homem é esse? Pô, eu sei dançar não, tio Deixa eu te botar Pô, tá licençadinho É, eu vi vocês dois Pô, eu também quero ver Pô, eu quero ver Caralho, se a gente fazer dancinha mesmo ali, ó Cadê? Cadê Sef? Cadê Marcos? E aí, Marcos? Cadê o homem? Chama ele aqui pra dar um alô Ainda Ele trouxe uma uasca pra gente? Que homem? Calma, calma Tem uma pessoa aqui Trouxe uma uasca aí pra gente? Nós temos um conteúdo aí Que pé feio, rapaz Demazinho Demazinho Tá com saudade da chupadinha de pé? Sai de fora Onde é que tem um banheirinho aqui? Ali Livezinha Fala, meu Mano Vitara Está online Esqueça tudo Esquece Não estamos Não, homem Toma aqui O que? Fugiu 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 Sai fora Eita! Que isso, rapaz? Que isso? Vai dar ban aí, vai dar ban. Não, levanta o tempo, João. Senta aí, gordão. Não, não vou sentar não. Senta aí, ninguém vai trolar não, pô. Eu quero ficar em pé, João. Pode sentar, confia. Que isso, rapaz? Já estava com medo aqui, achando que era alguma coisa. Calma, gordão. E o João vai ficar cabeludo ou não vai? Vou. Deixa eu abrir a câmera ali. Você vai ficar com a ralça, ralça o caralho? Tá tão bonitinho assim, raspadinho? Eu acho que ele tem que dizer que deixar crescer mais a barba e manter raspado pra ficar igual o Ragnar. Do Viking? Rapaz, eu nunca vi ser levantando dor. Ah, tô ligado. Falando que chegou a comida, o gordão. Pô, até o chat o chat tá elogiando a ideia. O chat só bichinho, né? Eu nunca na minha vida perguntei, a roupa tá boa, chat? Nunca sai um sim, viado. Nunca sai um sim, mas... Meu, é a pizza. É a pizza, pô. 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 Ele tá na dieta mesmo. Ô, gordão, a nossa tá aqui, as suas tá aí. Não, 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 não. Você vai usar uma pizza? Tem frango, tem frango ali, galetinho. É que tem. Tem uma saladinha com franguinho. e um arroz. Aí tu gosta. Coda assim, coda assim. Coda assim. E agora aquele cara? Vai pra frente. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ei, 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 ei. O gordão tá com medo. Calma, gordão. Relaxa. Relaxa, fininho. Fica de boa. Cê tem medo de quais peixes? De cobra. Eu não sou milionário ainda, mas... Não, mas eu não tava falando de tudo, não. Ô, John, John. Ele falou... Um monte de gente marcou no vídeo que tá falando de mim, que... Falando de milionário na Angola. Eu ainda não sou milionário, não. Nem faz isso nos clipes. Caralho é foda. Hoje é... Mas aí, Batista. Tu não contou pra seus seguidores que tu ganhou 2, 3 milhões de reais, não? Quê? Tu não falou pra eles, não? Eu não falou que não era meu. Batista, foi um dos caras... Ô, namoramento. Batista, fez uns 3 milhões. Eu queria ir, não. 20 bilhões de poça. Eu queria ir. Vão me embruxar. Tu fez 20 bilhões de poça. Ó, não tá pagando imposto na Angola. Não tá pagando. Pode falar aí. Reportagem da Angola. Não tá pagando imposto na Angola. Aí, John. Aí, John. Eu sou... Aí, sabe? Eu sou muito teu fã naqueles vídeos que tu fica... Parabéns e... Aquele jeito lá que tu fala, erado. Não é ele, é outro. Ruiiii... 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 Tá bom? Pô, sou criado de Bangu, Rui. Ô, Rui. Manda pra ele, manda um papo. Levanta pra ele, manda um papo, Batista. Fala pra ele. Que que é isso? Fala pra ele na moral. Não, não, não. É pra supor não, mas sou criado de Bangu. Tá confundindo, Rui? Fala pra ele na rua, caralho. Senta aí, pivete. Pivete? Pivete? Diabo, eu fico até mudo, viado. O bichinho tá tenso, viado. Ah, bichinho tá aqui, viado. Tá tipo assim, o que eu faço? Eu como? Fico aqui? Sem medo, xijão. Diabo. Tô comendo o cu da boca. Pô, mas é verdade, senhor. Eu conheço uns caras... Ei, 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 ei. Ruiiii... 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 Não, tô falando, a galera milionária que conhece o Saldo Angola. Tem dois. Não, você sabe que lá? Não, eu conheci um Dubai e um outro no Rio. É? Não, agora não, obrigado. Eu aceito um... Ah, amanhã volta, volta, volta os meus treinos, né? Alô, Cariani, você não tá vendo isso aqui, não. Não sei, tem vários sabores aqui, eu peguei aqui dentro. Não falaram, lá quando chocaram, lá quando chocaram... A manhã volta meu treino, né, Thiago? Eu tô assistindo, o que você tá fazendo aqui no coração? Eu mantive a dieta. Você não tá fazendo dieta, Jonzinho? Uhum. Isso aqui não é da dieta, não massa. Pô, você tem que ir a emagrecer. Você tá fazendo dieta pra secar? Ah, então é massa. Nossa, pô. Dá na quantidade do dia, né? Tá, ele tá, ele tá, ele tá. Não, viado. Ele é uma pizza física. Ele é uma nutricionista, é isso. Ele é uma nutricionista. Ele não pode. Ele não pode. Isso é maldade com um gordinho, viado. Isso é maldade com um gordinho, viado. Isso é maldade com um gordinho, viado. É que nós é carioca, tipo, tomar no cu é... Porra, entendeu? Tomar no cu é horrível, tipo, porra. É normal. Tomar no cu é horrível. Tomar no cu é horrível. É normal. É forma de carinho. É, pô, para com isso. É, pô, no Rio de Janeiro é isso, pô. Minha mãe toda hora. Vai tomar no cu, filha da puta. Eu pego os outros sem sotaque com muito sarioca. Você é carioca, cara? Eu perdi ali, perdeu. Você é carioca, mano. Eu perdi o sotaque. Carioca da barra, né? Aí, vai, desculando, vai. Caralha da barra, né? E aí, caralha da barra! O que que tu tá me falando, summation? Tu vem packô, cara! 年前. Não! Vem packô, ela tá falando um bobo, porra. Vem packô, você antes depois. Vem packô, você e outro voce doyunha perdiu. Abre neleu. Queroегa te ensinar ali, os geri subalos, conhecer nós daí. Não, vence nan, ser carioca aqui. Esqueça tudo. Vem poma herde, aqui. Ser carioca, vocêighando. Qual é menor? Chega aí, Briador, qual foi, vai ficar nessa? Qual é que é a brota? Ainda, pra você ter papo reto, irmão. É assim. Qual é, mano? Olha agora aquele seu jeito de bangu. Como que é? O que é? Pivê? 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 Tu? Ou não? Não, eu ensinei ele. Eu disse pra ele, tipo, você. Olha, olha. Eu te expliquei como é que é, né? Ele tá aqui. Não, não. Eu ri muito, calma. Calma aí. Eu ri muito, né? O que foi? Gostei muito do teu tema. Fortezinho? Não, também gostei da meia. Gostei da meia. Se você tirar o sapato também, meu? O que é meu teu? O que é meu teu? Se você tirar o sapato também, meu? É? Tira. Ele assim já foi por Luzento. Esse assim não podia é Angola. Já perdeste. É, Angola é o barulho. É, ele é assim. Você já perdeu. Não, mas aí... Olha, meu Deus do céu. Ah, não. Não vou gravar. Tem cobra, tem cobra. Ai, meu Deus do céu que chegou. Ai, papai. O que é que tem cobra, mano? Pra fumar o asca aí pra nós? Mano, não. Oi, o asca não. Fala, homem. E aí, cabeludo? E aí? Caixa misteriosa. Quem aí já brincou de caixa misteriosa? É de comer. É aqui onde... Se tu acertar o animal. A criança chora e a avó não vê. Uma única entrada. E bota a mão sem ver. Mas a gente não esperava. Eita! Pega! Pega! Normalmente, o cara que o periódico John faz, não tem um plástico segurando o que vai estar dentro. É porque hoje veio o Richard. Então ele pega umas coisas meio venenosas, umas paradas mais... Não pode sair. Ele não encontrou uma serpente não, meu pai. Tá perdido na casa? Tá. Rastejando. Ela vai ficar debaixo. Isso aí, ditando. É o que? Surpreso. Só pra avisar, você vai brincar também. Tem que ver que eu tô... Não, 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 negativo. Vai brincar também. Ai, tá engolando, meu Deus. Gente, pra quem não conhece, esse aqui é o Richard Rasmussen. Um dos maiores biólogos do país, né? Não, mais conhecido. Mais conhecido. Mais conhecido. Cara mais bravo que tá tendo. Tem todos os tipos de cobra, periquito, paracaio, barata. Dentro da casa dele. Caranto, velho. Alguém tem medo de aranha? Vai ter que descer, procurar ambulância. É um trampo, hein? E domingo hoje, hein? Domingo é ruim. Domingo nada funciona direito. Aí, tá... Já tá com costas? Já tá me dando vontade de se cagar. É. Aquele negócio lá, aquela história assim, ô... John, já viu que o Pablo Escobar tinha um monte de hipopótamo, aí quando ele morreu, é verdade que lá tá cheio de hipopótamo, e os hipopótamos, eles são tipo uma praga pra lá, não é? Porque eles comem tudo e ninguém come eles. Aí eles tão se multiplicando na colômbia. Os hipopótamos foi do Pablo Escobar. Sabia disso? Gente, eu tô querendo comprar girafa. No Brasil dá? Impossível? Cara, bota o corpo dela aqui e a cabeça em cima. A questão é muito mais complexa. Na minha fazenda. A questão é muito mais complexa. Então, por isso, você tem espaço. É que você tá com alas, né? Trinta e seis alqueires. É, poderia. Tem que tá... Quanto que é, mano? Trinta e seis alqueirão. Alqueirão. Trinta e seis alqueirão. Claro. Quer dizer, alqueirão é quarenta e oito mil. É, o alqueire. Quarenta e oito mil. É, então, é grande. Cada alqueire? Tem trinta e seis. Que isso? É porque o alqueire é o dobro. Dá pra eu comprar a girafa e uma zebra pra deixar lá? Zebra você encontra. Girafa é mais difícil de encontrar. Mas, assim, existe. Como é que traz uma girafa? Traz. Eu acompanhei uma vez uma girafa que veio lá pro Beto Carreiro. Eu fui até a África e a gente embarcou lá. Foi pra Amsterdã e veio nem no rumo. Matião. Matião, Matião. É filhote. Nosso tipo filhote tem trem. Matião. Não tem como. Matião. Sim. Então é impossível tipo... Eu tô montando... Valores. Calma aí. Vamos conversar agora como que tem valores. Mas aí você não é simplesmente você querer ir lá e buscar. É pra você trazer um animal desse, você tem que ter autorização. Eu acho que quem faz isso ainda é Ibama, que pode fazer. Mas você tem que ser, no caso hoje, um zoológico. Os zoológicos podem adquirir de lugares que reproduzem na África. Mas tem que ser um zoológico. Você precisa ter um... Porque ele não é um bicho com... Você precisa ter uns cuidados. A gente abre pra galera visitar lá. De graça. Aí você precisa fazer um licenciamento que é pelo estádio. Então o que estádio é que você tá vivendo é isso. Então tem que licenciar lá no IMA, lá no Instituto de Minas. Você tem que licenciar a tua área pra isso. Metade do Rio de Janeiro é isso. O John comprou... Pode virar um santuário. Rapaziada, John comprou... Febre de santuário. O John comprou uma fazenda de um milhão de metros quadrados, é isso? Mais ou menos? Um pouco mais? Eu acho que é mais. Um pouco mais de um milhão de quilômetros quadrados? É muita coisa. É 48 mil por 30 anos. É maior do que a maior parte dos bairros do Rio. Comprou um bairro. É muito grande. É muito grande. É muito grande. Tu já andou por ela? E ela quer comprar os do lado também. Ah, porra. Não quer ter vizinho. Monta John Land. Tem que atacar o pacote. Ah, mas eu tô construindo uma casa aqui no Brasil. Em Petrópolis, né? E meu irmão quer... Como pode falar? Vazei. Pessoa, vou comprar. Vai. Mas tipo, meu irmão quer comprar. Foi mal. Vazei. Tubarão. Só que aí eu acho que não tá podendo trazer os tubarão pra cá. Os tubarão que tão aqui tão caro pra cacete. Aí meu irmão quer comprar dois. Cada um tá 140 mil no meu preço. 140 mil não é muito dinheiro. Você tem que pensar. Um ponto porra. Falar de dinheiro todo mundo. Você tem energia elétrica. Não. A gente tá fazendo aqui. Um cara pra tubarão vai gastar 20 pau por mês. Manutenção. É isso. Mas pra ele é muito... Não. Ele falou que era caro o 140 mil. É. Mas se você... É que ele fala... Cavalo é caro pra comprar um bom cavalo. Mas é muito mais caro pra manter. Cavalo é um bicho mais caro que... É caro sim. É caro. O que? Mantecavalo. É caro. É caro. É o bicho mais caro. É caro. É caro. É caro. É caro. Tem que ter um cara pra montar. Tem que ter um cara pra montar. Um cara pra... É... Ferrar ele. Eu tenho muito gado. É. Por isso que eu tô comprando terra pra ter o gado. Ele inventou agora esses cavalos. Eu tô com aras. E eu quero ter um cavalo que você tá trazendo. Eu comprei o freezer. Ah, o preto. É. Eu tenho um gipse. Já viu a gipse? Tô ligado qual que é? Tem uma gipse. Tem um vegetal. Tem só um cavalo grande. Tem um galinha. Tem um haltinger. Tem um galinha. 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 É um galinha. Tem 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 um galinha. Mais um tigre. Ah tá. Esse é o velho. Eu ia comprar muito tempo atrás o Savannah F1. Só que é muito mais selvagem que os galinhas domésticas. Se não domesticar... Até se domesticar... Ele é um animal bem selvagem. às vezes tu vê o percentual, o F1, ele tem um percentual, eu não sei, mas com alimento ele é muito mais selvagem do que o outro bicho, se tu for fazer um carinho nele, ele comendo, ele pode achar que você tá... O Ducerol, ele mete a mão no meio da comida e o bicho nada, porque desde quando ele era criança, por aí, os dois, ele bufa! Mas mesmo assim ele é... Se você largar um bicho desse, você tá... Mas ele é... Você não volta. O cara, até o cara que queria lá em Los Angeles, ele me falou que mesmo assim ele é mais selvagem do que os domésticos. Tá, e nós estamos num assunto bom até, porque aí tem uma crise agora de animal pet, de Silvestre não é pet, tá nessa onda agora, né? Apesar que a lei disse que é, né? Nem foi a lei que escrevi, os caras escreveram isso, aí beleza. Então assim, eu acho que importante hoje, porque assim, todo mundo aqui ganha um pouco pra lixo. Todo mundo aqui tem. Eu não tenho. Eu também não. Eu não tenho. Mas você vai buscar dinheiro na África. Eu tenho três cachorros, caramela, deixei. Dois cachorros e uma galinha só. Não tem um cavalo, não tem um... Cachorro já comeu a galinha da Angola. É, eu só deixei isso. Galinha da Angola. Não, você tá melhor aqui que a Angola. Ih, caralho, a galinha da Angola é da Angola. A galinha da Angola é da Angola? É galinha de lá. Ah, o nome é galinha daqui. Não, mas ela é diferente, é galinha da Angola. A galinha da Angola fica tão fraco, tô fraco, tô fraco. É, o turinho é outro bicho. Tá falando que a galinha da Angola é que tá tão fraco. Que aliança. Ela fica, tô fraco. Ela fala isso, minha mãe tá velha. Fala minha mãe, não é impossível. Fala, não fala, tô fraco. Coisa de velha, né, gente? Vai ficar alto pra lá, vai ficar alto pra lá, vai ficar alto pra lá. É que nem o Ben-te-vi, ele faz... Ben-te-vi. Parece que ele fala Ben-te-vi. Ben-te-vi. Por isso que é Ben-te-vi. Ben-te-vi, Ben-te-vi. Eu não escuto essas coisas. Eu também não escuto. Eu só escuto... Não escuto Ben-te-vi. Ben-te-vi. Eu só escuto o coco ou o cocô, eu só escuto o tô fraco. Quando ela faz assim, é porque ela tá botando o ovo. Você tá falando do animal silvestre? Não, porque assim, você tem dinheiro pra... Eu tenho certeza disso. O que um lógico paga, você paga, sei lá, 40 mil dólares lá na África, 30 mil dólares na África. Lá, lá, é possível. Só que é transportar, vai dobrar o preço pra transportar. Eu vou botar a girafa na África. É, tá, mas assim, mas aí o problema não é esse. O problema é você entender o cara que entende de dominar um friso. Você vai ter um cavalo que vai estar ruim pra ele, vai estar ruim pra ele. E a cobra que sumiu, cadê ela? Que vocês estão aí tudo conversando de boa. Pega aqui, ó. Ei, 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 ei. Tem cobra aí, não deixa, eu tenho medo. Tem cobra aí sim. Eu tenho medo. A gente não trouxe nenhum bicho que vai assim causar mal, mordecinha. E se der uma mordidinha, não é uma mordida assim, ó, você trouxe aí que tem que ir pro hospital. Tem escorre em pião? Não. Não, não é escorre em pião. A adrenalina. Tarântula, pô. Tarântula. Não, o John, o John me falou que tem um bicho aí que se morder machuca de verdade. Machuca. Qualquer um, se morder vai... Não, mas é, mas não é uma coisa assim, gente. No máximo é, no máximo é, ai, entendeu? Com sanguezinho. Com sanguezinho. Com sanguezinho. De boa. Caralho, que maneiro que pode apoiar o telefone aqui. No máximo isso. Qual de telefone cabe no bordão da XJ, velho? Olha aí. Pega aí, John. Toma mais um. Rapaz, ele ficou com um bairro e esquece. Só, ó, levou pra casa. Ah, é ele que pegou lá dos meninos bondes do John. Eu vi na live sumindo, sei lá. Caralho, mano, você num bairro é só os caras roubando e você botando embaixo da tela. É, ele não foi vistado. Cara, tem rima, velho. Não tá saindo. Voltando pra conversa. Então não é quem tá, se ele tá ali é treino. Perdeu treino é que ele. Não sei. Cara, tem uma pergunta que eu quero fazer. Eu tenho uma pergunta que eu quero fazer. Que eu tenho essas nóias. Quem é que ganha... Quem é que ganha... Ah, porra. É a época que o Rui já dava o cu. Quer dizer, tu tava mostrando a mensagem do grupo, viado. Vazou. Vazou. Seis, um prédio a qualquer, qualquer animal. Porque ele tá lá, ele tem que ser oportuno. Ele tem que se aproveitar. Tem a expedição pra ver, viu? Ah, tem, tem. Eu vi que tem uma expedição do Alasca. Tem o carnalma top. Tem o Alasca. O urso polar ganha de um tigre? Ganha. Caralho, velho. E um urso pardo ganha de um tigre? O urso pardo e o polário é o mesmo gênero. Eles são parentes muito próximos. Então eles têm o Kodiaco, por exemplo, quase o mesmo tamanho, cara. Eu fui lá pra ver no Alasca, vocês caíram. Você caiu o avião na cor do Golfo do Alasca. O que? Caramba. Você tá vivo? Você tá vivo? Você tá vivo? Calma aí. Não, 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 não. Se é pra cair com alguém na florete, eu quero que eu ia contigo. Vamos começar a ver essa coisa. Caiu, seu avião deu merda, caiu no Golfo do Alasca. Caiu, mas ele pousava na água ou não? Era, ele pousava na água, só que ele não pousou, né, cara. Ele foi pum, caiu mesmo de frente. Aí quebrou uma das bananas, ficam penduradas. Aí os caras vieram resgatar a gente. É engraçado, porque você viveu lá, sabe? Aham, eu moro lá. Então aí os caras com resgatos, o negócio não veio subar aí, não. Não veio tudo, não. Não, é, os caras devem mandar. Os caras são fodas. Veio helicóptero, veio dois barcos, veio bombeiro, veio marinha. Entrou água, você ficou em cima? O que que foi? Muito frio? Não, eu fui ali em cima do coisa, cara. A água tá ficou de grau. Você descobri que a gente ia caído, né, mano? A água tá ficou de grau. Quanto tempo você ficou? Não, é frio, mas é assim, é frio, mas eu falo uma coisa. Sabe o Hallibut, o que é o peixe que eles pegam? Que é o solha, é o linguado. Isso é um linguado gigante. Caralho, gente, não, 80 quilos. E aí o... Tá fechando esse peixe? Você falou, a água tria. E eu mergulhei, porque o cara não queria que eu trouxesse a bota. Porque você trouxe pra bota. Aí o avião... É que eu me joguei lá e... Tá, e aí, mas se você ficar muito tempo, você se fode. Aí o avião caiu, ficou pendurado lá. E os caras mandaram, recolheram a gente. Engraçado, eu tava com todo o meu equipamento lá dentro. E era caro. Tem seguro, mas até... Até pegar o dinheiro que eu fui pegando. Eu não tinha grana pra comprar outro equipamento desse. O equipamento... Era a cada câmera 60 mil dólares, era 70 mil de mil dólares, assim, pra... Ah, lá. Só de... Aí eu... Ficou dentro do avião. Eu falei, puta, não, tira o avião. Não, não. Sabe como americano. Só pessoas, só pessoas. Deixa. É, né, sim. Aí eu fiquei com o protocolo na mão, esperando ser rebocado. Aí foi rebocado, tirei o equipamento. Foi engraçado, quando eu pisei em terra, ele falou, cara, eu olhei pra mim. E falou, você tá bêbado. Você tá bêbado ter cara de Deus. Mas não é isso. Por quê? Aí eu falei, não. Ele perguntou pra mim, você tá bem? Eu falei, tô. Ele falou, você tá alcoolizado. Eu falei, não. Cara, eu te catei, você tá normal. Eu falei, caralho, não. Não, eu não. Sim, mas eu caí no avião. E você vai perguntar pra eu? Eu falei, pô, não. Tá perguntando pra mim, perguntando pra mim. O cara tá flotando. É você mesmo que flota? Não, então, justamente por isso. Caralho, então você já sobreviveu a uma queda de avião. Dois vagos. Demorou quanto tempo pro handgarde? E o handgarde demorou quanto tempo você na água feira? Não, não foi, não. Foi rápido. Os caras são rápidos, cara. Já não tá rápido no meio de caminho. Não tinha... Não, cara, também era um Zé Ruelis que levou a gente. Porque a gente pega muito avião. O cara não pesou ninguém, mano. Foi o primeiro voo que eu vi que ele não... Ele foi põe as malaias. Ele já sabia que tava pesado. Ele falou, não vou decolar do leite aqui. Eu vou decolar já no mar. Vocês vão lá na... Que eu vou carregar vocês no mar. Ele já sabia que tava pesado. Só que ele não pesou. E essas coisas de voo, cara, é tudo calculado, mano. Cada um fez de cada um. Não é assim. Quando for ter que andar, vou ter que andar num avião só. É você e o piloto. Se entrar no helicóprio, você e o piloto, fudeu. Agora, o cara perguntou por que o cara perguntou se eu tava... Se eu tinha bebido. Porque se eu respondo pra ele que tô bem e tô... Por exemplo, meu câmera tá no choque. Aí começou a perguntar, que dia é hoje? Tá o dia. Onde você tá aí? Ele falou, antes o quê? Pra que toda essa coisa? Você entendeu? Ah, pra ver se você tava em choque. Se eu tava em choque. Se eu tava muito normal. Eu tava machucado. E o cara, eu respondo que tô bem. E ele não se responsabiliza de me levar pro hospital. Cai. Porque é americano. É americano. Ele cai. Pra ele é culpa. Caralho. Foda. É negócio de responsabilidade, tá ligado? Não sabia dessa hora. Ah, eu fiquei meio puto na hora, mas o cara já me iria um... Tipo assim, responde aí. Aí começou a perguntar tudo com a minha câmera. Aí eu fui tentar ajudar a minha câmera. Ele veio e sacou. Lá, fica o meu cão. Ele tava assim, ó. Tá de choque. Não, desceu assim. Caralho. É, né, senhor? É, foi descendo assim, né? E tu sentiu ele caindo. Quando começa a cair, ele avisa. Senhores, estamos caindo. A câmera tava gravando. Tá, é a Annet Gil, cara. Tem Annet Gil. Qual que é o primeiro pensamento? Tem gente lá no YouTube? Tem rixa de cair no avião? Tem. Qual o pensamento? Ele tá travado naquele vídeo do Marco fazendo algo suspeito. É que eu deixei travado lá, só para não ficar... Qual que é o pensamento que quando o avião tá caindo? Qual que é a primeira coisa que você pensa? É que é rápido. É? Só que demora uma eternidade. É rápido, mas demora uma eternidade. Difícil explicar. Porque eu vi como você vê... Bi, 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 bi. É a luz. Falei, fudeu. É errado, né, meu? Mas o cara, o que é a sorte? Que a gente não estava super alto. Se não travasse lá. Mil metros, a gente estava menos. Quando subiu, já veio de avião. Começou a subir, já não aguentou. Vum, desceu. Era um puta susto, né? Você tá vendo um avião? Aí o cara, o cara normal. O cara ainda falou assim, eu que tinha pago o voo. Eu paguei o cash, o caramba, né? O voo. Aí ele virou para mim e falou, ó, gente. Então eu vou arrumar outro avião, a gente vai. Não. Ah, mentira. De uma pera? Que isso. Falei, dá meio dólar aí de volta e tá tudo certo. Deixar quieto. Que era para levar um processo do cara desse. Caralho. Porque os assentos acontecem quando estão na mão dos outros, cara. Não com a maturna, cara. Eu botei a coisa na mão. Tudo isso já aconteceu. Tomei um motorhome. Pega lá, mulher. Fomei um celular que eu vou mostrar para ela. Foto do motorhome. Quem que tombou um motorhome? Um ônibus. Vamos um motorhome. A gente bateu um na casa do ônibus. Treze metros. Ele bateu um na casa do ônibus. Ele quase tombou e bateu lá na minha casa o motorhome. Vocês entram aqui no Brasil e foram para lá? É, foi. Foi dirigindo daqui para lá. Quinze dias. Chave. Vamos? Vamos entender, colégio. Daqui no Brasil. Vali, México, Panamá. Quinze dias, chegou só em Belém. Quinze dias, chegou em Baceió. Quinze dias, chegou em Belém. Quinze dias, chegou em Belém. Um mês para chegar daqui para lá. Ah, puta. Primeiro que você não chega. Você vai atravessar o quê? Tem lugar ali no... Você vai atravessar a América Central. Tem lugar ali que é ruim para atravessar. Não, os caras não deixam. Vai deixar as calças. Mas tem uma barreira lá que você foi lá com uma galera loucura. Parece drama. O que foi o animal mais pica, assim, que você já presenciou, capturou, uma espécie? Ah, os bichos, tipo, lá na África, por exemplo, lá em... A Sprat. Não é Combo ali? Eu tenho Combo, temos três países que fazem uns gorilas. Gorila fora, por exemplo. Ah, tu pegou gorila? Não, peguei não, mas...